Olá, eu me chamo Ramone, sou estudante do curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, e hoje eu vou apresentar para vocês esse trabalho que tem como título Resolução de Problemas na Disciplina de Desenho Geométrico para Licenciandos em Matemática do PARFOR. Aqui é um pouco mais sobre os autores, que no caso a primeira autora é a professora mestre Marília Maia Moreira, que é professora do curso de licenciatura em matemática da UVA, o segundo autor é o professor Davi Ribeiro dos Santos, também professor do curso de licenciatura em matemática da UVA, o terceiro autor é o Rivaldo Bastos Melo, que é estudante do curso de licenciatura em matemática da UVA, e a quarta autora sou eu, Ramone Freire de Souza, também estudante do curso de licenciatura em matemática da UVA, e que ficou responsável por apresentar esse trabalho para vocês. O objetivo do nosso trabalho é justamente apresentar uma proposta de aula que trabalha os conceitos de polígonos regulares convexos, e suas principais características a partir de suas construções a nível de graduação, realizadas pelo software GeoGebra. E qual é a nossa questão norteadora, né? É justamente como propõe uma aula de desenho geométrico que trabalhe com o conceito de polígonos regulares e suas principais características a partir da utilização do GeoGebra ou materiais concretos. Como percurso metodológico, né? É pautado no planejamento de aulas que levam em consideração o público-alvo, que neste caso são licenciados em matemática do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PAFOR, que é da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e especificamente os alunos da disciplina de desenho geométrico, disciplina esta que é ofertada no sétimo período do curso. A metodologia utilizada foi a de resolução de problemas, né? Que de GeoGebolia, que possui quatro etapas. A primeira delas é a compreensão do problema, que é o momento em que o estudante vai buscar descobrir qual é a incógnita, né? E também vai olhar para o enunciado, né? Buscando identificar os dados do problema. Depois tem o estabelecimento de um plano, que é o momento em que o aluno vai fazer uma conexão entre a incógnita e os dados do problema, né? E assim vai desenhar um plano para tentar resolver o problema. Depois vem a execução do plano, que é o momento do passo a passo para poder responder. E por último, o retrospecto, que é o momento em que vai haver ali a validação das respostas, né? Para saber quais estão corretas e quais são os outros caminhos e outras estratégias que podem ser utilizadas para também chegar na solução daquele problema. Pensa-se também, né? Na utilização de materiais concretos para a construção das figuras. Como, por exemplo, compasso, régua, transferidor. Também, né? A utilização do GeoGebra, que é um software de matemática dinâmica muito utilizado. E de materiais que permitem a qualquer estudante desenhar polígonos regulares convexos. Né? Uma espécie de roteiro, onde os alunos poderiam seguir o passo a passo para, assim, né? Conseguir desenhar as figuras. Aqui é uma das figuras, né? Que espera-se que os alunos consigam desenhar. No caso, um dos polígonos convexos. Conclusão, né? O que nós podemos concluir? Que é viável um planejamento de aula que se paute na metodologia resolução de problemas, no uso de materiais concretos e na utilização do software GeoGebra. Com o intuito de que os alunos produzam construções geométricas e desenvolvam habilidades neste conteúdo. Aqui são os nossos agradecimentos, né? Ao Congresso Internacional Movimentos Docentes, CMD, por nos estar dando a oportunidade, né? De participar deste momento. Ao nosso curso de licenciatura em Matemática da Uva e à nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú. Obrigada a todos pela atenção. Marcos e em Matemática. Até amanhã. Tchau. E aí